Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você modificar a sua voz lá dentro do Capcoach, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Capcoach aqui no meu dispositivo. Logo em seguida já está aqui feito, logo em seguida já estou aqui com o vídeo para estar mostrando para vocês e agora o que eu vou fazer, vim até em editar, aqui dentro vou procurar pela opção que vai ter efeitos de voz, apertou em cima, logo após isso é só estar procurando aqui dentro dessas opções um efeito de voz para o seu vídeo, vou pegar esse profundo aqui. E como vocês viram, já mudou a minha voz aqui dentro do vídeo, vou procurar outro aqui para vocês estarem vendo, vou pegar esse robô. Então são configurações e efeitos muito legais de vocês estarem utilizando em edições de vídeos dentro do Capcoach. Então no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família Jotecfone.